O distrito de Gondola despertou com uma agitação na manhã desta quinta-feira porque os comerciantes do mercado municipal 25 de setembro, vulgo Mercado Feira, estão indignados e recusam ir ao mercado provisório para a prática da sua atividade enquanto decora reabilitações no atual local de comércio. A Polícia de Proteção e Municipal fizeram-se presente no local e sentiram-se na obrigação de disparar balas reais para dispersar a multidão, visto que os manifestantes haviam bloqueado a Estrada Nacional nº 6, interrompendo o trânsito por algumas horas. Vendedores entrevistados argumentam que a carência de movimentação, falta de condições como balneário, água potável, energia elétrica e proximidade com o cemitério municipal serão os motivos de recusar o mercado provisório. Vocês já viram pessoas irmos vender onde estão os nossos defuntos? Uma coisa, lá não tem água, lá não tem energia, lá está de qualquer maneira, lá no cemitério, estamos indo no cemitério, será que lá no cemitério a energia que nós vamos ter lá de fantasmas? Nós queremos estar aqui. Vamos ter o quê? Uma conversa de paz, porque isso não é paz. Os homens que nós devemos confiar para nos garantir a paz, são esses que estão sempre criando os problemas. Pode ser que já estamos em capa de cabra aqui, para além de eles, de xarcar armas, munições em capa de cabra, defender o povo, está a vir, querendo problema para quem está a vir procurar o palmo de cada dia. É no cemitério lá, não podemos permanecer até 18, 19 horas, não é que é cemitério lá. Os comerciantes acrescentaram ainda que é pela segunda vez que o município os movimenta para o mercado provisório e pela demora do início das obras de requalificação, viram-se na necessidade de regressar ao mercado. Depois de um mês, o serviço não andou. Então as pessoas começaram a ver, o material existe, o serviço não está a andar, então começamos a vir aqui nesse nosso mercado. A princípio tinham feito os mesmos casos, acabaram de abrandar toda a população para lá do outro lado, todos os vendedores, chegando lá sem condições de energia, sem condições de saneamento, sem condições quase de nada. E para isso, fim a cabo, acabaram não mostrando aquilo que poderiam fazer com o mercado. Dessa vez, voltam novamente a criar esses mesmos problemas. Os vendedores também dizem que há falta de comunicação entre o responsável da autarquia e os comerciantes. O assessor do Edir que saiu, o senhor Dordinho, vinha aqui em dois, três meses, um ano, ele vinha aqui ter com o povo, ouvir com o povo o que está a acontecer, com os comerciantes, e daí ele saia com a matéria aprovada. Então, o nosso dia atual está a acabar os cinco anos, nunca veio no mercado falar com ninguém. A gente, quando fomos, somos cobertados, não temos acesso a chegar até onde ele está. Vários munícipes foram detidos pela polícia, a gozar... A gente, quando fomos, somos cobertados, não temos acesso a chegar até onde ele está.